Música Os desafios contemporâneos para a boa administração pública e reflexões sobre a ótica do Poder Legislativo Estadual. Esse foi o tema da palestra realizada na Escola do Legislativo na tarde desta terça-feira. O palestrante doutor em Direito Público Augusto Moutella falou sobre os assuntos abordados na apresentação e citou os principais desafios que os gestores enfrentam nos dias atuais. A ideia hoje é trazer uma fala sobre boa administração pública que já foi elevada ao grau de princípio e de direito fundamental sob a perspectiva do Poder Legislativo do Estado. Dentro dessa temática principal, passar um pouquinho sobre as competências do Poder Legislativo de uma forma geral, mas principalmente Poder Legislativo Estadual e gerar reflexões para o público. O que a gente pode realmente esperar e tratar como fomento, como ferramenta de incentivo para boas práticas e um melhoramento efetivo da administração pública nas competências da LERJ. Hoje a gente vai destacar a parte de capacitação de servidores para que a gente tenha uma administração pública melhor preparada e ferramentas que deem maior efetividade, maior eficácia às leis que são produzidas pela casa. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL